Fala galera, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito de travas e sistemas de travamento para os nossos aquários. Então você quer aprender um pouquinho mais a respeito? Fica comigo aí nos próximos minutos e aprenda um pouquinho mais. Pois bem galera, falando de travamento, o que eu costumo dizer é o melhor sistema de travamento é não ter travas nos nossos aquários. Olha que maravilha isso aqui, espaço livre, nada para nos incomodar e de certa forma uma coisa muito mais estética também. Mas obviamente que a gente não pode fazer isso em todos os aquários. Para que você tenha um aquário sem travas e seguro, ele tem que ser exageradamente grosso o vidro. Então na grande maioria das vezes os nossos aquários recebem o sistema de travamento em cima. O travamento que mais se usa hoje em dia é esse daqui. São duas travas longitudinais e algumas travas transversais. Certo? Eu gosto de chamar essas travas assim. Longitudinais e transversais. Afinal elas nunca falaram francês comigo. Esse sistema de travamento é o dos mais utilizados, é o mais seguro que você pode estar utilizando nos aquários de vocês. Quanto mais comprido for o aquário, mais travas transversais ele tem que ter. Existe tabela, existe regra, existe alguma coisa assim para travamento de aquário? Que seja efetivo, que seja 100% aplicável em todos os nossos aquários. Até hoje eu não conheço esse tipo de regra ou esse tipo de tabela. Então é alguma coisa que infelizmente só com a experiência aí de fabricação de aquário você vai adquirindo para saber qual é o melhor tipo de travamento que você deve utilizar para cada tipo de aquário. Esse aqui é o sistema de travamento mais utilizado que nós temos. Porém, esse aqui ele impede o uso de filtros ranguion aqui atrás, porque não tem como o ranguion abracar essa trava aqui. Então nesse caso, recomenda-se que se faça esse tipo de sistema de travamento. Que aqui você tem um espaço livre e aqui você consegue colocar o seu filtro ranguion. Por que é muito importante não colar essa trava transversal apenas aqui no vidro traseiro? Por que é interessante você colocar um reforço e duplicar essa área de colagem? Porque muito a probabilidade dessa trava descolar aqui, quando esse aquário ficar cheio, é muito grande. Então é sempre bom, mesmo você não tendo a trava longitudinal inteira, você ter um reforço na colagem das travas transversais. Certo? Para quem é aquarista, para quem sabe, para quem já teve aquários assim, totalmente sem travas, sabe que aquário com trava é, digamos assim, um pouco de um atraso de vida. Você vai fazer uma manutenção, bate a mão na trava. A trava acaba sujando, tem que estar sempre limpando. Hora menos hora essa trava vem a atrapalhar você. Então o ideal mesmo seria que esses nossos aquários fossem assim, totalmente sem travas. Mas como eu disse, não são todos os casos que a gente pode ter um aquário sem trava, como este daqui. Então, de todas as travas que nós temos, a que mais atrapalha com toda certeza é essa aqui. É a trava transversal central, ou as centrais, que atrapalham bastante. Essa longitudinal, ela acaba não atrapalhando tanto assim. Então eu acabei por desenvolver um sistema de travamento que, em muitos dos casos, ele elimina essa trava transversal, porém mantém a segurança do aquário. E é o que eu vou estar mostrando para vocês aí, em alguns dos aquários que eu tenho aqui hoje, para estar demonstrando o sistema de travamento que eu desenvolvi. Pois bem, o que eu vou estar mostrando para vocês agora, esse sistema de travamento aqui que eu acabei desenvolvendo, eu não sei, eu gosto de chamar de travamento duplo amarrado, que ele é um sistema de travamento de travas longitudinais duplas, em que uma vai sobreposta sobre a outra, reforçando assim a colagem do aquário, e dispensando, na grande maioria dos casos, a trava transversal central. Esse aquário aqui que vocês estão vendo, é um aquário de 1,30m por 50m por 60m, ele é feito em vidro 10mm, e normalmente, esse aquário necessitaria ter uma trava transversal central. Por que ele não tem? Porque esse travamento aqui, não sei se fica claro para vocês, mas esse travamento aqui, ele é feito com dois vidros de 10mm, tá? E aqui, por ser preto, não aparece muito bem, é colado um filete de vidro para estar fazendo o acabamento, certo? O que vocês estão vendo aqui, esse vidro preto, ele não foi pintado, ele não está isofilmado, ele não tem papel contáctil, ele não tem vinil colado, ele é simplesmente o quê? Silicone, tá? Entre esses dois vidros foi feito mais ou menos que um sanduíche, né? Vidro, silicone, vidro, e ele fica preto assim, por causa do silicone. Gasta bastante silicone? Gasta. Cada trava dessa aqui, gasta mais ou menos um tubo de silicone. Mas ela dá um acabamento muito legal, aqui vocês podem ver que não fica vidro em cima de vidro, não fica vidro sobreposto em cima de vidro, e ele acaba dando esse acabamento, que fica muito bonito, fica muito show, e principalmente de tudo, né? Mantendo a segurança do aquário. Esse aquário aqui, eu garanto para vocês, que é um aquário muito seguro, tá? No quesito do travamento, e ele não vai estourar, ele não vai abrir, ele não vai descolar. Eu vou estar mostrando para vocês mais um aquário que eu já tenho em uso aqui na minha casa há mais ou menos seis meses, e eu já volto para mostrar mais um outro aquário grande que também utiliza esse sistema de travamento. Fala pessoal, então eu queria mostrar para vocês também esse aqui, que é um aquário que utiliza o travamento que eu estou mostrando nesse vídeo. Esse aquário é meu, ele está montado há mais ou menos seis meses, é um aquário de um metro e oitenta e cinco, por setenta de largura, por cinquenta e cinco de altura, feito em vidro doze milímetros. Reparem vocês aí que não existe uma trava transversal neste aquário, tá? Ou seja, você tem todo esse espaço livre para você estar fazendo, colocando decorações, fazendo manutenções, e enfim, é um aquário muito seguro, sem perder a estética, e sem ter aquela trava que atrapalha e muito a gente aí no meio, certo? Bom, eu queria mostrar para vocês aqui como é que esse travamento fica em aquários grandes, né? Eu tenho esse aquário aqui que ele é dois metros e meio, por setenta por setenta, ele é feito em vidro doze milímetros, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui como é que esse travamento fica em um aquário grande, pois infelizmente não é possível ainda eliminar as travas transversais, né? Pois a gente ainda acaba ganhando na questão estética, né? A gente não tem aqui vidros sobrepostos, né? E a gente ganha também na questão de espaço de travas. Reparem vocês aqui que essa trava é bem estreita, ela tem apenas cinco centímetros. Normalmente, se não fosse um travamento duplo amarrado como esse que eu acabei de realizar aqui, essa trava teria que ter oito, dez, doze centímetros para que esse aquário se tornasse seguro, tá? Tendo em vista que nós temos aqui um vidro duplo de doze milímetros aqui, tá? Essa trava, ela consegue ser um pouco mais estreita e qual é a vantagem disso? Espaço, ganho de espaço interno, ganho de espaço na boca aqui do aquário. Você consegue ter mais espaço para colocar, para fazer manutenções, enfim, né? Para colocar e tirar a decoração, enfeite, tronco, pedra, rocha, seja o que for. E, então, assim, infelizmente ainda não é possível eliminar essas travas transversais em aquários muito grandes, mantendo a mesma espessura de vidro, porém, você ainda acaba ganhando um pouquinho de espaço da boca, né? De cima do aquário e mantendo a segurança e dando aí um toque todo estético também para aquários grandes. Fala, galera! Dando mais uma geralzinha aqui pela parte de cima, para vocês verem bem como é que fica esse sistema de travamento duplo amarrado. É uma questão de estética, simplesmente, né? Temos que sempre lembrar que o importante é ter uma questão estrutural boa para os nossos aquários, mas quando é possível conciliar a questão estrutural e uma questão estética, eu acredito que isso chega a agradar todo mundo. É uma questão de gosto, cada um tem o seu, mas aí julguem vocês mesmos se esse sistema de travamento fica mais bonito, fica melhor ou fica pior que o sistema de travamento convencional. Vou ficando por aqui, Moisés Gama, um grande abraço a todos vocês!